Olá, boa noite. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Ana Luísa, Cristiane, Clima Sonho, Dalila, que está aí com um mocinho lindo em casa, Sônia, Ana Paula. Quer começar a se apresentar, talvez? Sim, me apresentar então. Sou Lena, sou doula e hoje vou conversar um pouquinho com a Carol, falando dos métodos naturais de indução. A gente sempre comenta com as nossas douladas gestantes e eu acho que vai ser bom para as pessoas que estão nos ouvindo. Se quiserem, se puderem, se acharem que devem e se precisarem, usarem esses métodos. Eu sou Carol, sou doula aqui da Vila, também trabalho com a parte de terapias complementares, junto com o Norton e com o Fabrício. E a gente tem algumas perguntas que apareceram durante a semana para a gente. Eu vou começar com as perguntas que a gente já tem aqui e o que vocês tiverem de dúvidas, vocês podem me escrevendo e a gente vai respondendo aqui também. Então, a primeira delas é da Gabi e ela pergunta qual o momento certo de entrar com essas indicações. Eu entendo que seriam para a indução do trabalho de parto. E quem não tem doula, como fazer sozinha? Eu acho que a gente primeiro tem que esclarecer que o parto acontece. Então, quando a gente fala de indução, a gente está falando de indução no sentido de que tem algumas pessoas que precisam induzir o parto. Então, o parto na raça humana, na espécie humana, ele acontece. A gestação pode ir de 37 até 42 semanas. Agora, existem algumas condições especiais onde a indução é necessária. E por isso que a gente vai entrar com alguns métodos de indução que, às vezes, é aconselhável com 37, às vezes com 38, às vezes com 39, às vezes com 40, dependendo da situação. Do quadro clínico de cada mulher. O que a gente fala na medicina tradicional chinesa é que, às vezes, seria interessante alinhar o corpo dessa mulher. Então, a gente faz uma consulta e entende se tem algo em deficiência, algo que precisa ser trabalhado que possa beneficiar o parto. E isso não necessariamente precisa ser um método de indução. Você vai trabalhando... Você harmoniza a mulher e, com isso, o parto vai acontecer. Exatamente. No tempo dele, no tempo do bebê, no tempo daquela mulher, daquela gestação. E aí, quem não tem doula, como fazer sozinha? Eu acho que depende muito de que método que a gente está falando. Sim. Inclusive, na primeira pergunta eu fiquei pensando, de que ela está partindo? Porque hoje a gente ouve tanta coisa sobre métodos naturais de indução. A gente pode falar depois de cada um deles. A gente ouve falar de tâmaras, a gente ouve falar de cortar carboidratos simples, cortar farinhas brancas. A gente ouve falar de homeopatia, a gente ouve falar de acupuntura. A própria relação sexual. A relação sexual. Os três, os three hearts, que seria a relação sexual, as comidas apimentadas e os banhos quentes. Então, assim, de que ela está falando? Eu não sei na pergunta dela, mas de tudo isso? Então, a gente pode falar depois de cada uma dessas coisas separadamente. Então, tem muitas. E dependendo do método escolhido, você vai precisar de um profissional específico. Exatamente. Então, quando ela fala de doula ali, não quer dizer que a doula vai fazer todas essas coisas. Porque, às vezes, você não tem uma doula que tem todos esses conhecimentos. Então, tem a doula que é acupunturista, tem a doula que sabe a homeopatia no parto, tem a doula que sabe esses outros métodos naturais que não precisariam ter necessariamente uma formação para isso. Mas, eu acho que tem profissionais que ela pode indicar. Então, a doula pode dizer, faça uma consulta com aromaterapia, com homeopatia, com concultura e vai juntando todos esses conhecimentos. Mas, a doula em si, às vezes, não tem todas essas práticas. Isso. E o ideal é sempre ter um obstetra que conhece esse método que você vai utilizar, que esteja ciente do que você vai... Isso é muito importante que a Carol está falando. Então, às vezes, a gente fala assim, mas porque nós trabalhamos com profissionais que têm essa linha e essa abertura para permitir que a paciente, junto com a doula, converse sobre isso e faça essas opções. E, às vezes, você está com uma obstetra que não pensa assim. Então, vai entrar em choque esses dois tipos de visão da indução com obstetra que não vê dessa forma. Então, precisa tomar cuidado com isso. Porque nem todo obstetra vai botar fé nessas coisas, porque nem evidências científicas, às vezes, ele estuda. Então, às vezes, ele não tem esse conhecimento de dizer que esse ou aquele método vai ajudar ou não, porque não tem esse conhecimento e não está aberto para isso. E aí, eu vou passar aqui para uma pergunta que a gente teve aqui online. É da Carol Batista. Diabetes gestacional controlada. Bebê no percentil 50. Preciso mesmo induzir até as 40 semanas? Isso é uma pergunta que ela tem que fazer para a obstetra dela. Nós estamos falando de indução. Então, se obstetra decidiu o que precisa dessa indução pelo quadro clínico dela, nós vamos falar do que nós vamos fazer. Mas a gente não pode decidir se está certo ou se está errado. Não é o momento da live agora. E quais os métodos naturais? Explicam um pouco sobre eles. Então, existem vários, né? Começar por coisas que a gente não precisa de uma terceira pessoa. De um profissional, é. Então. Que é o que a Lena falou, né? Os three hots. Então, comida apimentada, sexo quente, banhos quentes. Isso, cada um pode fazer. Pode fazer. Eu preciso de um profissional para isso. É você e quem você escolher para fazer junto com você. E aí, o porquê, né? Por exemplo, a relação sexual, o sêmen contém prostaglandina. A própria movimentação, o estímulo mecânico, né? Ajuda a trabalhar o ponto útero. E o orgasmo, né? Na relação sexual, ele também vai criar um ambiente propício para a ocitocina, que é um outro hormônio para o trabalho de parto. Então, a prostaglandina dá o start e a ocitocina continua o processo. Exato. Então, você ter esses dois hormônios circulando em você, né? A partir de 36 semanas, seria bom. Então, por isso que a gente aconselha a prostaglandina na relação sexual, porque tem o sêmen e que é o mesmo, né? O mesmo hormônio que se você não conseguir de uma forma natural, você vai precisar de uma forma artificial, é o mistoprostol que as pessoas usam nas induções medicamentosas, hospitalares, né? Então, a gente fala sempre do natural, que é uma coisa que está aí, está na natureza. Está disponível, né? Está disponível, né? A comida quente, ela acaba acelerando o nosso metabolismo. Quanto mais... Calor, né? Calor, né? Socorro. E quanto mais a gente fizer também esse intestino funcionar, né? Mais probabilidade desse útero contrair. E esses movimentos peristálticos, né? Que o intestino faz. E também, quando você fala da pimenta, a gente sabe, né? Que a comida apimentada, pelo menos na Índia, ela serve, como a Carol está falando, com essa questão de soltar o intestino, né? E esse movimento intestinal não deixa de ser uma certa inflamação. E essa inflamação também produz prostaglandina. Então, é tudo conectado. Então, tem uma ciência aí, né? Por trás disso. Por trás disso. E aí, acho que a gente pode falar da Tamara também. Sim. A Tamara está sendo muito comentada hoje em dia. Com 6 Tamas por dia, a partir de 36 semanas. Porque tem estudos no Oriente Médio que falam disso. Então, assim, o que a gente tem de comprovação disso, né? O que se fala disso? O mesmo processo. É um processo de você comer muita Tamara. Inflamar, né? O seu intestino de uma forma natural. Provocar, de uma certa forma, a produção de prostaglandina. Que também vai dar o start que a gente estava falando. Que a relação sexual pode provocar. Que a comida alimentada pode provocar. Aí, a mentalidade de tudo posso. Oi, boa noite. Minha primeira gestação foi cesárea. Pois não tive passagem. E agora estou grávida. Alguma possibilidade de ser parto humanizado? Todas, né? A gente precisa da vontade inicialmente. Do querer. É. Eu acho que na sua fala, na sua pergunta, tem várias questões para serem discutidas. Talvez uma live para cada ponto. Porque você fala de... Você teve uma cesárea. A gente tem que discutir isso. Você fala que não teve passagem. A gente tem que discutir isso. Você fala de parto humanizado como se fosse uma coisa impossível para algumas pessoas. E possível para outras. Não é bem assim. Humanização é uma assistência que você presta, né? Ao parto. Não é um tipo de parto. Então, se você tem um profissional ou uma equipe de profissionais que te atende com assistência humanizada, significa que eles assistem você com base em evidências científicas, assistem você com um grupo de pessoas profissionais que olham para você e para o seu parto. E você tem voz ativa nas suas decisões. Você tem autonomia. Isso é humanização. Então, humanização não é o que muitas pessoas pensam. O parto na banheira, o parto em casa, o parto sem analgesia. Isso tudo pode ter no parto que você chamou de humanizado. Mas assistência humanizada é muito mais do que isso. Ela extrapola tudo isso. Mas todas as pessoas, pelo menos desde que estejam grávidas, podem ter um parto normal. Um parto com assistência humanizada, mesmo que tenha sido uma cesárea anterior, uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas elas precisam ter uma equipe que acredita nisso também. Não adianta só ela querer, né? Ela tem que fazer as escolhas de acordo. Exatamente. E informação? Informação. Eu acho que a palavra chave para o começo de tudo é informação. É a vontade, né? Você realmente querer isso e que isso parta de você e não do médico, da doula, do marido. E se informar sobre isso. É uma outra pergunta aqui. Qual ou quais métodos são ofertados no SUS e quais apenas no particular ou no convênio? Bom, quando a gente fala de indução natural, a gente está falando de tudo isso que a gente comentou antes, né? Então, tem coisas que você pode fazer, independe de ser SUS particular. E tem coisas que você tem acesso quando você, por exemplo, vai na Sofia Feldman, que é SUS, 100% SUS. E que tem uma casa ao lado, onde você tem as práticas integrativas, que tem tudo isso que a Carol falou, né? Vai ter a acupuntura, a auricocupuntura, vai ter a ventosa, a escaldapés. Tudo isso são formas de você, de uma certa forma, induzir o parto, né? Ou ajudar na indução do parto. Isso é pelo SUS. Antigamente, esse espaço era aberto para toda a comunidade. Hoje, por causa da Covid, ele está mais restrito às pessoas que vão ter bebês no Sofia. Então, é uma questão de você ligar para lá, perguntar como é que está, quando vai ser liberado, se vai ser liberado. Então, existe esse espaço, né? No SUS. É o que eu conheço é lá. Agora, na rede privada, geralmente é ou a clínica, né? Onde você escolheu, ou a doula que você escolheu, que vai te indicar ou vai fazer uma dessas coisas ou vai te indicar essas coisas, né? E, gente, nem todo acupunturista vai se sentir a vontade de fazer a acupuntura ingestante, né? É algo que tem um certo tabu em volta, que não se mexe em mulher grávida. Pontos que são proibidos, até quando pode, não pode. Então, o ideal é que se procure um profissional especializado em ingestantes. É a mesma coisa com fisioterapia, né? Não basta ser fisioterapeuta para trabalhar com fisioterapia pélvica, né? Então, assim, você tem que realmente procurar aquela pessoa que cuida dessa área e conhece. Exatamente. O convênio, talvez algumas sessões de acupuntura. Sim. Dependendo da cidade, dos acupunturistas que estão aí. Homeopatia também. Isso. Quais seriam os chás naturais e quando começar a tomar? É da Yasmin. Bom, sobre chás, eu acho que tomar chás, você pode em qualquer época, né? Tem muito tabu sobre, não pode tomar canela. Para você tomar uma quantidade de canela que provoca um aborto quando você tiver com 20 semanas, precisa ser um negócio, né? Especialmente com o tipo de canela que a gente tem no Brasil. Você sabia disso? É. É. Então, assim, as pessoas ficam achando assim, eu não posso comer gengibre, eu não posso comer canela porque eu estou grávida. Não é bem assim, né? O bebê vai nascer quando estiver pronto também. Então, assim, esses chás todos que a gente fala são a partir de 36 semanas para dar uma ajuda. Mas não vai fazer o bebê nascer só isso, né? Então, a gente fala muito de canela, de gengibre, que são os hots de novo, né? O cravo, pimenta, pimenta rosa e tudo isso. Mas tem um chá que é famoso, né? O chá da Naoli, que todo mundo fala disso, que tem algumas coisas muito específicas do México, mas que a gente adaptou aqui no Brasil e que faz um chá parecido, que muitas pessoas acham que tem que tomar antes, né? Mas que ela, a pessoa, a criadora do chá, diz que tem que tomar em trabalho de parto. Então, isso tem uma certa confusão, que a gente pode depois passar a receita para vocês, né? Seria possível de passar depois para vocês, né? E sobre os chás, né? Acho importante, talvez, a gente ter cuidado com tudo que a gente ingere, algumas coisas além dos chás, né? Na verdade, por exemplo, os óleos. Alguns óleos, tem até uma pergunta aqui, a próxima pergunta é exatamente sobre isso, né? Como usar o óleo de trímula para a indução. E o óleo de risco tem que falar também. Eu acho que é importante esse tipo, né? De ingestão, por mais natural que seja, que a gente tenha um cuidado, um acompanhamento do profissional. Porque ele pode levar a uma desidratação da mulher. Esses óleos que a Carol comentou, principalmente o prímula e rícino, tem uma particularidade, né? Prímula, já existem alguns estudos que a gente tem que comprovar depois. Eu, pelo menos na minha prática, tenho observado que, às vezes, as pessoas usam indiscriminadamente o óleo e acabam, às vezes, provocando uma bolsa rota, fora de hora, né? E fora de trabalho de parto, que eu não sei se vai ser muito bom. Talvez com um risco maior de infecção. Exatamente. Você está introduzindo algo... É, e de precisar de outras intervenções. Então, assim, eu sou muito cautelosa com isso. Então, acho que o prímula é interessante, deve ser lido, tem as suas indicações, mas é bom que você converse com alguém. Não dá pra ir receitando pra todo mundo, assim, né? Pode ser ingerido e pode ser colocado em cápsula e pode usar o óleo pra fazer a massagem do colo. Isso uma doula não pode fazer. Nós duas somos doulas. Mas uma enfermeira e um obstetra poderiam. Então, é uma questão de conversar de novo. Se você tem uma enfermeira obstetra, se você tem um ginecologista obstetra, isso ele topa, né? Fazer. Então, são coisas que eu acho que são um pouco mais... Depende um pouco mais do profissional que está com você, entendeu? E algo que eu venho falando, assim, com uma certa frequência, é da necessidade que a gente precisa de ter um cuidado com o óleo de risco. Isso eu acho também. Ele não pode, não deve ser ingerido, assim, indiscriminadamente. Sim. Ele pode causar cólices intestinais muito... Eu acho que ele seria, assim, o último, por exemplo, a bolsa rompeu, você tá no seu limite, tomar o óleo de risco indo para o hospital. Porque, como a Carol falou, tem a questão da desidratação, a questão da diarreia que pode causar desconfortável. Então, acho que, assim, não é uma coisa que... Ah, falar o que eu tenho que fazer, eu vou fazer na minha casa. Sozinha. Sozinha. Sem falar pra ninguém. Sem falar pra ninguém. Não é certo, né? Não é bom. A Camila tá perguntando, consumir farinha branca no fim da gestação atrapalha a óleo de parto? Sim. 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 Essa é uma discussão que já tá em voga aí desde 2014, né? Quando Frank Lohmann veio ao Brasil e participou do Cia Parto. Ele trouxe essa notícia de experiência dele com as pacientes dele, lá em Frankfurt, na clínica que ele tem. Então, o que que ele dizia? Que se você evita a farinha branca, você vai diminuir o índice glicêmico dos seus alimentos e, por sua vez, você vai fazer com que a prostaglandina, ela consiga aparecer. Porque um alto índice glicêmico na alimentação vai inibir a prostaglandina. Então, é isso que ele quer dizer. Então, tentar. Eu falo, não faça dieta, mas faça escolhas inteligentes. Então, se você vai começar a sua manhã com café da manhã, faça uma omelete, né? Tome alguma coisa, mas não vá não só pão, biscoito, bolo. Porque tudo nisso tem muita farinha branca. Aí, no meio da manhã, vai pras castanhas, vai com uma fruta. No almoço, vai pras folhas, verduras, legumes, né? Proteínas de novo, o feijão. Quer dizer, vai dando preferência a essas coisas. Não é cortar carboidrato, mas as farinhas brancas, porque elas vão deixar o índice, né? De glicose muito alto e isso vai inibir a prostaglandina. De novo, a prostaglandina dá o start no trabalho de parto. E também acaba atrapalhando, né? Os conectores, né? Os receptores, né? Então, você tem receptores pra conectar a prostaglandina que vai dar o start. Então, se você tem muito açúcar na sua alimentação, você vai exatamente preencher esse receptor e a prostaglandina não vai atuar ali, né? E além disso, não tem muito a ver com o tema da live hoje, mas o interessante é que tem vários estudos saindo agora, falando também da dificuldade de se engravidar. Sim, sim, sim. Quando o índice de gordura corporal e a quantidade de açúcar simples e carboidrato simples no corpo estão muito elevados. Eu fico até pensando, já é uma viagem minha, né? Que eu fico meio assim... Será que, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes estacional, né? Ela talvez não tenha essa coisa de ir com a gestação até muito longe, por isso precisa fazer uma indução. Às vezes com 39, às vezes com 40, vai depender de cada caso, né? Se toma insulina, se não toma insulina, tudo isso. Então, assim, será que isso não tem a ver também? Quer dizer, uma gestação que se estende muito porque tem muita, né? Glicose correndo no sangue e isso não tem a ver com essa inibição da prostaglandina? Eu fico me perguntando se tem uma correlação, né? Eu acho que pode ter, sim. Sobre a bolsa de água quente, qual a opinião de vocês? A bolsa de água quente traz muito alívio, né? É, eu acho que estaria muito mais ligado na questão do trabalho de parto quando ele começa, se for um pródus ou uma fase latente prolongada, do que realmente propiciar uma indução. Uma indução, eu acho que não. O banho quente, sim. Porque você tá verticalizada, você tá se movimentando e aí eu acho que faz sentido. Arturientes, com cesáreas, cesarianas prévias, podem contar com quais métodos? Com todos. É. Naturais, né? É, pode contar com todos naturais e eu acho que tem que seguir uma certa cronologia, né? Você começa com aqueles que a gente fala que todo mundo pode fazer e aí chegou um determinado momento, você vai introduzindo os outros até uma hora que você chega, por exemplo, na quarenta e uma semanas, né? Ou quarenta e duas semanas, mas tem período profissional, se espera, se não espera, em que condições que você tá. quarenta e duas semanas, porque se nada disso funcionou, você vai ter que partir pra indução que não é natural. Que é usar balão, né? Já não pode usar o miso. Então, as coisas medicamentosas já seriam mais restritas. Então, pode fazer tudo. Tudo que a gente tá falando aqui, pode fazer. Não tem contraindicação. Eu acho que, no caso de uma cesariana prévia, é importante a gente não deixar pros quarenta e cinco minutos. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu falei, tem que ser cronologicamente, metodicamente pensando. Bom, vou tentar essas coisas naturais com trinta e seis, depois vou tentar com trinta e sete, depois com trinta e nove, porque vai chegar uma hora que vai tá no limite, né? E aí fica muito difícil até pro corpo entender o que que ele precisa fazer. Às vezes o corpo ele precisa, cada organismo vai precisar de um tempo pra entender o processo. Então, se você deixar pra fazer tudo isso, porque você esperou quarenta e umas semanas e nada, e o seu corpo sozinho não funcionou, começar tudo a partir daí, você tem uma semana de prazo, se o seu profissional só vai esperar até quarenta e um mais seis. Então, não dá. É melhor você começar antes. E aí a Tati Ribeiro tá falando, né? Depois de trinta e sete, eu acho que isso tudo, o ideal é que isso seja discutido com a equipe que tá te acompanhando, né? Sim. A gente precisa... E que crie um cronograma, né? Vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, agora tal coisa. E ela vai assim até não crescendo, né? Uhum. De chegar, por exemplo, as coisas que são mais, que são menos, que são naturais ainda, mas que não são essas que nós estamos falando. Por exemplo, descolamento de membrana, pode acontecer lá com trinta e nove, quarenta semanas, né? Esse óleo de risco que a gente falou que é com parcimônia. Pode ser lá no final, a tacada final, né? Pra internar, por exemplo, antes de colocar o balão. Ou prímula, pode ser antes do óleo de risco. Então, assim, numa ordem cronológica, à medida que as coisas vão funcionando, você vai aumentando ou diminuindo o que você tá fazendo, né? Porque se tá dando certo. Aí, outra pergunta. A indução farmacológica é segura? Dúvida que está torturando uma gravidinha. Uhum. Eu vou te falar uma coisa, sinceramente. Depois da experiência que eu tenho de nove anos trabalhando com parto, eu posso te dizer que eu, Lena, não faria uma indução em hipótese nenhuma se eu não precisasse. por escolha. E que eu vejo muitas pessoas fazendo. Sem uma indicação real. Sem uma indicação real. Então, eu acho que indução, ela tem que ser muito bem indicada. Então, tem uma diabetes, tem uma pressão alterada, tem uma trobofilia, tem um medicamento que você toma. Tudo bem. Aí, você vai fazer. E vai fazer esses meios naturais primeiro, até chegar ao ponto que, se você não é pra um trabalho de parto, você vai precisar dos não-farmacológicos, né? Dos farmacológicos. Os não-farmacológicos, né? Mas, eu digo assim. Por que chegou pra ele ter umas semanas, por exemplo? Tá tudo bem. Você não tem nenhuma contra-indicação. Não vejo sentido em você começar uma indução desse jeito, né? Medicamentosa. Com internação. Sem ter tentado nada antes, né? Que seria muito mais... Muito mais seguro você tentar todos esses métodos antes de partir pro... E respeitoso, né? Respeitoso, é. Então, assim. Eu não faria. O que eu já vi de indução sendo feita? Simplesmente porque a pessoa decidiu que não quer esperar mais. Ah, eu decidi. Tô cansada de ficar grávida. Esse tipo de indução, eu sou totalmente contra. E existem muitas pessoas que fazem isso. Eu fico, sim, pensando. Ela não sabe de nada. Ela não sabe o que ela vai viver. Se ela não precisa, pra que fazer isso? Deixa o corpo funcionar. Então, eu não faria. E lembrando que tudo que a gente faz, né? Seja medicamentoso, um pouco mais intervencionista, ele vai trazer... Consequências. Consequências. Tudo. Todas as nossas escolhas têm consequências. Então, tem que ser muito bem pensado, né? Outra pergunta da Bárbara Ferreira. Além de diminuir o consumo de carboidratos, tem mais alguma outra indicação para auxiliar no trabalho de parto? As tâmaras funcionam? A gente já falou sobre as tâmaras, né? Funcionam. Elas provocam uma... A alimentação. Que é a prostaglandina. Que é a prostaglandina. Exatamente. E a tâmaras, as pessoas falam assim, nossa, mas é muito enjoativo, muito doce. Eu falo, gente, mas não é pra comer 6 tâmaras de uma vez. É pra parcelar ao longo do dia. E também não precisa ser pura. Você pode cortar numa granola junto com o iogurte. Você pode bater com... No suco. No suco. No suco. Você pode fazer um bolo. Você pode fazer um biscoito com tâmaras. Você pode colocar com mousse o abacate, a tâmaras pra dar o doce e o cacau, né? Então, você faz um mousse de chocolate. Então, essas coisas que vão envolver as 6 tâmaras, não é? Pegar a tâmaras e comer assim, né? Sem nada mais. Porque aí, realmente, finge o ativo. E aí, acho que a gente pode emendar na próxima pergunta, que é da Carol Batista. Diabetes gestacional, pode comer as tâmaras? Precisa de um acompanhamento do nutricionista. Nutricionista. Que se você usar a tâmaras, como eu tô falando, substituindo, né, outras fontes de açúcar, talvez possa sim. Em momentos específicos. Específicos, né? Exatamente. Mas o ideal seria o acompanhamento do nutricionista. Conversar com o nutricionista. E pode comer tâmaras antes das 37 semanas? Eu comeria a partir de 36. Eu começaria a partir de 36. Não vejo problema. Não acho que o bebê vai nascer prematuro porque você começou a comer tâmaras. Não é isso. As pessoas têm que ter essa noção. Quando a gente fala de métodos de indução natural, a gente não tá falando que você vai fazer isso hoje e amanhã o bebê vai nascer. Então, é um processo, né? Por isso que a gente tá falando, não deixe pro final. Se você deixar pra 41 semanas começar tudo isso, realmente... Às vezes não dá tempo do organismo reagir. Então, tem que começar 36, uma outra coisa 37, uma outra coisa 38 e vai vendo se aquilo tá dando resultado, né? E uma coisa interessante e importante se falar é que assim, pouquíssimos métodos não farmacológicos, acredito que na verdade nenhum deles, vá fazer um bebê que não está pronto nascer. Então, assim, não é que você vai numa computurista, ele vai te agulhar e você vai sair dali e vai entrar em trabalho de parco. Isso é raríssimo, né? E acontece quando o bebê já deu sinais de que ele... Foi só uma ajudinha. Exatamente. Foi só uma ajudinha. Não é mágica. Não é mágica. Não é mágica. É... Às vezes eu brinco, Carol, eu falo o seguinte. É... Muitas vezes esses métodos, né, de indução natural, eles servem também pra dar um acalento àquela, né, mulher que tá ansiosa. E eu acho que a ansiedade é uma coisa também que é inimiga da crostaglandina e dos hormônios do parto. Então, eles vão ocupar, né, com a adrenalina os receptores de outros hormônios. Então, assim, eu acho que é muito mais pra dar uma baixada, acalmada, pra pessoa entender que tem um tempo, tudo tem um tempo, né, o bebê tem um tempo dele. E você também tem que ter o seu de espera, né, já é pra vida aí, materna, pra maternidade. É, eu acho que o trabalho de parto, né, né, eu brinco, costumo dizer que assim, esperar o trabalho de parto é a primeira lição da maternidade. Exatamente. Que a gente deixa de controlar o mundo, que na verdade a gente nunca controla o mundo. Exatamente, é isso aí. Eu acho que... A primeira lição. Exatamente, a primeira lição que você aprende, né, pra maternidade é a gestação e o trabalho de parto. Esperar ele no tempo dele. Já é uma boa, uma boa lição. E aí a Nath tá perguntando de novo, que ela chegou agora, reduzir os carboidratos a partir de quantas semanas? E o que comer pra substituir? É, eles falam sempre do terceiro, né, trimestre. Você deveria pegar o terceiro trimestre como o momento de diminuir as farinhas brancas, né. Eu acho que é isso, é compensar com mais queijo, se você come, né, mais ovos, mais frutos, vegetais, legumes. Leguminoses. Leguminoses. As fontes, né, de proteína principalmente, que vai também deixar a sua bolsa mais resistente. E eu acho que o açúcar também, né, na alimentação, o alto índice dos alimentos, ele vai provocar uma membrana, né, uma membrana amniótica mais frágil. A gente percebe muito isso na prática. Do tipo, as pessoas que são vegetarianas, mas que comem proteína, mesmo que seja proteína vegetal, elas têm essa bolsa mais resistente. O açúcar, eu acho que ele provoca uma ruptura de bolsa mais precoce. Precoce. E um trabalho de papo mais... Mais longo, mais dolorido, né. Com uma sensação de dor. Exatamente. A farinha integral é bacana? É, também com muito cuidado com a quantidade, né. É, porque nós estamos falando de elevar o índice glicêmico e diminuir a quantidade de posta glandiana circulante em você, então é isso. É, a Natália. Então, eu posso entrar na hidroquente antes das 37 semanas? Você pode tomar antes. Sempre. Claro que você não vai ficar lá 5 horas, né, na banheira quente. É, lógico. Ninguém nem dá conta disso, né, fora de trabalho de papo. A indução natural é ofertada ou devo conversar com a minha G.O. Tenho indicação por pressão arterial alta? É, eu acho que tem coisas que você vai poder fazer e outras não. Mas, o fato de você ter pressão alta, a sua G.O. está te indicando fazer indução porque ela está enxergando uma pré-eclâmpsia aí, não sei qual que é a situação, né. Dizem protocolos. Protocolos, é. Para pressão alta. Então, não é tão simples assim, né, conversar com ela. Aqui, nossas perguntas, sobrou só a Renata, que na verdade foi um comentário. A Renata Abril foi uma paciente aqui da Vila, que o Bento, o neném dela, nasceu há uma semana atrás. Quarta-feira ela veio e fez uma sessão de acupuntura aqui com a gente. E na quinta, que foi aniversário dela, ela entrou em trabalho de papo. E ela estava com quantas semanas? Ela, Renata, estava com exatamente 38 semanas. Olha. A gente começou um pouco antes, por indicação. Porque tinha uma necessidade, né. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Cada método de indução que a gente usar, por mais natural que ele seja, ele vai ter uma cronologia aí para ser obedecida em função do que você precisa. Então, se você precisa induzir até 39 semanas por causa de alguma coisa, então sua forma de induzir naturalmente tem que começar com 36, 37, 38. Só tem quatro semanas pela frente. Se é 40, então começa também, mas tem um prazo definido com 40. Então você tem que fazer um estudo aí cronológico, né, do que você pode fazer, do que você tem que fazer e o que você precisa, né. E talvez, assim, muito além da gente falar, né, de uma alimentação mais saudável para ajudar no trabalho de parto, a gente também precisa falar dessa alimentação saudável para o resto da gente. Exatamente. Então você tem que entender que você vai amamentar um bebê que vai estar recebendo tudo que você ingere, depois você vai ser modelo para uma pessoinha, né, que está sendo criada. Eu vi um comentário outro dia que eu gostei muito, né, que é o seguinte, se você está gestando e se você vai comer alguma coisa, você pensa assim, eu daria isso aqui para o meu bebê? Se eu não daria isso para o meu bebê, então por que eu vou comer enquanto ele está aqui dentro? Por que eu não vou, né, durante 40 semanas, 41, restringir algumas coisas que eu sei que não são legais, né. A gente restringe o álcool, por exemplo, mas é quase que unanimidade. Mas tem coisas que a gente fala, ah, o que tem comer um hambúrguer? Mas será que você precisa de um hambúrguer? Não pode ser uma Oelette, não pode ser um sanduíche mais saudável, não pode ser um saladão. Então, assim, fazer algumas trocas que são, acho que são mais inteligentes, né. Então, precisa ser esse hambúrguer com uma frequência tão recorrente, né. Exatamente, exatamente. Então, fazer melhores escolhas, escolhas mais inteligentes. Uma outra pergunta, né, vocês... Os olhos essenciais, tipo hortelã e pimenta, posso usar antes das 37 semanas? Natália, esse é um assunto bem controverso, assim, a gente não tem estudos científicos que falam especificamente sobre isso. Existe uma enfermeira obstetra inglesa que, segundo ela, você pode usar qualquer óleo em qualquer momento da gestação, que isso não vai te trazer problema nenhum. Aqui no Brasil, a gente tem algumas restrições pra alguns por considerar que, talvez, eles atravessem a barreira placentária e possam causar algum problema pro bebê e, principalmente, com o recém-nascido. Então, eles causariam uma maior dificuldade do pulmãozinho do neném se expandir na hora do nascimento. Então, a gente evita. Eu acho que, na dúvida, né, de ter comprovação científica ou não, já que existem alguns que são contraindicados, não se usa. Mas tem muita diferença. Hortelã e pimenta, por exemplo, na Índia, ele é usado pra indução, né. A grande parte, né, de quem trabalha com aromaterapia no Brasil não usa tanto hortelã e pimenta. É, eu acho que é um assunto bem específico e vai depender do que eu falei no início, né. São profissionais que trabalham com aquela área. A Carol fez, né, um curso nessa área. Então, ela pode falar com mais propriedade. Mas, às vezes, uma outra dona não fez e não vai poder falar disso. Então, seria bom que ela indicasse um aromaterapeuta pra cuidar de uma sinergia, de fazer uma anamnese com essa pessoa, de descobrir que momento que ela tá vivendo, o que que seria bom pra ela, né. Fortalecer algum sentimento em detrimento de outros. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito específica. Não dá pra gente ficar pesquisando cada óleo, né. É conversar com alguém dessa área pra saber se... E além da especificidade de cada óleo, a gente tem que enxergar também especificidade do indivíduo. Exatamente. Ele precisa daquele óleo. Como é que o organismo dele vai reagir ao novo. A constituição dele, né. Isso. A constituição dele. Outra pergunta. Vocês falaram sobre as consequências da indução com farmá. Ou não? Quais seriam? Sim, a gente falou, né, que precisa de uma indicação real. Isso. A gente tem que pensar o seguinte. Tudo que é fisiológico, espontâneo e natural é melhor. Se é algo induzido, né, a gente tem que saber que essa indução, ela tem que ter uma justificativa. Que vai ser maior do que você deixar que essa gestação chegue a uma cesárea. Por exemplo, que você não quer. Se for o seu caso. Então, eu acho que você tem que pesar na balança os prós e os contas disso. Então, assim, eu quero um parque normal. Eu tenho essa condição clínica. Que me impede de levar a minha gestação até a hora que acontecer espontaneamente. Então, eu preciso de uma indução. Então, se eu preciso de uma indução, eu vou fazer da forma, né, que vai causar menos prejuízo pra mim. Então, essas formas naturais, elas antecedem a forma farmacológica. Que se for necessária, ela vai ser usada. Ela vai ser usada. E muito bem-vinda, né? Muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Já que você não quer, né, uma cesárea, por exemplo. Você quer um parque normal. Então, ela é muito bem-vinda. E ela tem consequências. Ela tem consequências. Isso aí a gente sabe. Então, por exemplo, se você usar um isoprostol e ele desencadear contrações intensas e contrações com espaço muito curto. Isso pode ser ruim pro seu bebê. Por exemplo, pode. Além de ser desconfortável com a própria mulher. Pra você, né? Então, assim, vai ter que ser um trabalho de parto monitorizado. Porque se tiver muitas contrações, precisa ver se o bebê tá bem. Se tá recebendo aquelas contrações com intervalo tão pequeno. Tem que ser cuidado, isso. Mas tudo isso, o profissional que tá com você sabe. E ele vai te falar dessas, né, contraindicações, se elas acontecem. E aí, tô falando do isoprostol que é uma. Mas, por exemplo, quem tem cesárea anterior não pode usar o isoprostol. Então, vai ter que começar com o quê? Às vezes, vai ter que começar com o balão, por exemplo. Que é uma outra indicação pra quem tem uma cesárea anterior. Então, o balão, ele é bem indicado. Ele sendo bem usado com os profissionais, ele dá um ótimo resultado. A ocitocina, pode ser preciso? Pode ser preciso. Então, tudo, né, da indução que for necessária, eu acho que tá de acordo. E bem indicado, tô de acordo, né? O que eu falei foi que eu não faria uma indução se não tivesse nenhum motivo pra isso. Por exemplo, ah, eu não quero chegar a 41 semanas. Eu quero fazer indução com 40. De onde você tirou isso? Entendeu? É disso que eu tô falando. Fazer uma indução simplesmente porque eu vou fazer uma indução não faz sentido nenhum. Uma outra pergunta. Como planejar um bom trabalho de parto? Por onde começar um bom planejamento de parto? Informação. Sim. Hoje eu percebo que as pessoas estão se informando, às vezes, antes de engravidar. Então, eu vejo gente que segue a gente, né, no Instagram, nas redes sociais e falam assim, ah, quando eu engravidar eu vou te procurar. Isso é muito importante porque é uma pessoa que não está grávida, mas já tá seguindo esse tipo de assunto que o dia que ela engravidar ela já tem mais ou menos os caminhos por onde ela vai passar. Eu conheço gente que cai de paraquedas. Às vezes, com 37 semanas, você recebe uma mensagem da pessoa. Então, eu tô com 37 semanas, eu queria uma doula pro meu parto. Aí eu falo assim, meu Deus, como assim, né? Por onde que eu começo? Porque ela passou 37 semanas da gestação sem nenhum tipo de informação que seria necessário ela ter. E aí, como é que você vai fazer isso, né, de 37 a 42 semanas? É muito pouco tempo. Você desconstruir toda a história que, às vezes, ela tem sobre parto, que ela tá numa cultura que é totalmente desfavorável, né? Mas, Gabriela, não é impossível, tá? Que a Gabriela tá falando assim, né, depois do seu comentário, euzinha. Então, assim, não significa que seja impossível. Eu tô falando o seguinte, hoje a gente percebe que as pessoas que começam a procurar antes, elas vão mudando, desconstruindo e construindo o que elas querem. Quando as pessoas chegam com 37 semanas, a pergunta é, de onde ela tá partindo? Porque, às vezes, ela tá se informando esse tempo todo. Mas ela demorou um pouco pra chegar e escolher, né? Ou um profissional, ou uma instituição, ou uma doula. Não tô falando de dor, tô falando de tudo. Não dá pra você falar assim, tá, eu quero um parto com assistência humanizada. Mas eu não fiz, não mexi nenhuma, né? Eu não sei nem o que que significa. É, exatamente. Então, assim, começar daí é mais difícil. É mais difícil, sim. Mas nunca é tarde. Exatamente. Nunca é tarde. Já vi gente trocar de profissional cinco vezes, até achar aquele que ela acha que bateu e falou, é isso que eu quero. Então, nunca é tarde. Já vi gente fazer isso por 39 semanas. Mas sabia o que queria. Tinha informação. E é isso que nós estamos falando. Ah, e a Gabriela explicou assim, ó. Falou, euzinha, quis dizer que não sou mãe ainda, mas busco informação. Ah, ótimo. Ótimo, Gabriela. Parabéns pra você. E a Diane fala, eu não estou grávida, mas já quero saber, pois foi muito frustrante meu primeiro parto. Então, é reconstruir, ressignificar tudo isso. É, a gente precisa, né, quando tem uma experiência negativa no primeiro parto, saber, assim, quais foram as escolhas que eu fiz, ou que eu podia fazer, que eu tinha informação naquela época pra fazer, e o que que eu quero fazer diferente. E se eu quero um desfecho diferente, eu tenho que fazer escolhas diferentes. Então, às vezes eu encontro pessoas que falam assim, ah, eu tive um parto assim, 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 e agora eu quero um parto assim, assim, assim. Mas o que que você tá fazendo? De diferente. De diferente pra você ter um parto diferente. Aí a pessoa falou assim, nada. Nada. Ela tá com o mesmo profissional, ela tá indo pra mesma instituição, ela não está se informando, como que ela quer um resultado diferente se ela tá fazendo as mesmas escolhas? Então, assim, né, não é legal. Você tem que realmente procurar fazer escolhas diferentes pra ter um resultado diferente. E até pra nossa própria percepção do que que foi aquele primeiro parto. Eu acho que talvez seja interessante a gente falar rapidinho de um artigo, de uma notícia que saiu aí na última semana, de uma atriz famosa falando sobre o parto dela. Foi mesmo. E aí uma dolanda minha me perguntou assim, o que que deu de errado aqui? Eu falei pra ela assim, infelizmente, faltou informação. Então, a maneira... Você lê o relato e você fala assim, nossa, não entendeu nada. Não entendeu nada. Então, assim, a própria maneira que essa mulher enxerga o trabalho de parto dela e a evolução disso, né, poderia e deveria ser completamente diferente. Então, a gente também tem que ter cuidado quando fala assim, informação é importante, mas é uma informação... De qualidade, né? De qualidade. De qualidade. Porque não basta ler em qualquer lugar, né? Você tem que saber se o que você leu tem algum embasamento científico, né? E aí sim, você vai comparar com outras, conversar com pessoas, chegar às suas conclusões. Não é qualquer informação. E aí a Bárbara Ferreira tá falando pra gente, é muito importante se informar e informar o parceiro também. Muito, muito importante. Muito importante. Até porque esse caminhagem você está começando aí, né? Com uma parentalidade e é importante que as informações elas se encaixem e as vontades também. É, se você passar a sua gestação inteira se informando, fazendo suas escolhas, mas não participando, né, tudo isso a quem vai estar do seu lado, que você escolheu pra estar do seu lado no dia do parto, vai ficar muito difícil essa pessoa te ajudar ou te entender se ela não tá sabendo o que tá acontecendo. Ela precisa realmente saber que você fez aquelas escolhas e por que você fez. Ela tem que ter essa noção pra dizer assim, não tô com você. E se sentir confortável com você. E se sentir confortável com aquilo também, né? Sim, sim. De acordo. Um diálogo entre o casal é extremamente importante. A Giane tá falando aqui que não conseguiu evoluir parto normal, mas também não foi incentivada no hospital. Pelo contrário, queriam fazer cesariana. É a triste realidade do nosso sistema no Brasil. É, o nosso sistema ele tá, infelizmente, desenhado, né, principalmente no setor suplementar, pra fazer uma cesárea dentro daquele pontão. Essa é a realidade. Então, se você não está bem informada, se você chega no hospital às vezes cedo demais e você é internada fora de trabalho de parto, né? A probabilidade vai ser grande das coisas saírem de uma forma que você não queria. Porque o ideal é você ser internada no momento oportuno. O que que é o momento oportuno, né? Você tem que saber disso. Um trabalho de parto ativo. Exatamente, trabalho de parto ativo. Então, pra você chegar no hospital com a primeira contração que você teve, ser internada e alguém fazer seu parto acontecer, ele pode não dar certo. Ele pode não dar certo. Porque não era hora, né? Não era hora. Na verdade, a probabilidade de ele não acontecer é muito claro, né? É muito grande, é muito grande. E a Mari pergunta aqui, por exemplo, gente, massagens na barriga auxiliam a indução? Eu nunca ouvi falar disso não, gente. Na verdade, Mari, passar a mão na barriga estimula, né? Estimula, né? Estimula, mas não são contrações efetivas. Às vezes é aumento de tônus, né? Isso. O que pode gerar um desconforto, um cansaço maior. Sim. Então, às vezes, alguns profissionais vão te falar assim, não fica passando a mão na barriga, não. Exatamente pra gente ter certeza se é um trabalho de parto real ou não. Real, né? Ou se é uma coisa provocada, né? A Adri tá falando aqui pra gente. Estou de 30 semanas. Desde antes de engravidar, eu já buscava informação sobre uma assistência de parto humanizado. Pois acho lindo. Parabéns, Tri. Acho que além de ser lindo, né? É respeitoso. Exatamente. Ah, eu acho que a gente tem que olhar pro parto com a assistência humanizada não de uma forma estética só, né? Você tem que olhar o que vai além disso. Porque o que você vê, né? Nas fotos, nos vídeos, são lindos realmente, né? Mas a pergunta é, pra aquilo ali acontecer, quanto de dedicação, de entrega, de confiança, de desconstrução aconteceu pra que aquele parto fosse lindo daquele jeito, né? Então, não basta assim, eu quero um parto lindo, mas só, só quero um parto lindo e não faz nada, né? Então, são essas coisas que às vezes são um contrassenso aí que a gente tem que entrar no acordo. Você quer aquele parto? O que que aquela pessoa fez pra chegar naquele ponto? Então, eu vou correr atrás disso. E eu não tô falando, né, o que aquela pessoa fez, no sentido assim, não, mas ela contratou uma equipe, ela contratou uma foto, não é isso. É uma construção que vem aqui de dentro. É uma informação que vem, que você lê, mas que você sente, que você deseja, que você digere e busca, né? Não é uma coisa artificial, assim, ah, eu quero e aí tá tudo certo e vai ser. Não é assim, né? É uma coisa construída mesmo. Aí a Carol tá perguntando, e os exercícios e as caminhadas? Exercício, alguns anos atrás, um estudo espanhol veio falar pra gente que o exercício físico que realmente ajudaria num trabalho de parto é de alta intensidade, de 5 a 6 vezes por semana por pelo menos 60 minutos, né? Mas isso não significa, gente, que eu fiz 38 semanas e eu vou começar a fazer agachamento em casa. Isso é uma coisa que todo mundo pergunta, e os agachamentos? É, eu fico assim, muito indignada com isso, né? As pessoas falam assim, mas eu fiz agachamento, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Gente, mas não é assim, sabe? Não é assim. O agachamento fora da hora, né? Fora do... Vai te cansar, vai te deixar com dor muscular. Exatamente, exatamente. Não tem, não faz muito sentido, né? É, caminhada é bom, antes, durante, depois, né? Movimentar o corpo. Sim, parte é movimento. Isso é verdade, parte é movimento. Mas tem a hora pra se movimentar, né? E tem a hora pra descansar, tá? Exatamente. Então, assim, se você passou a sua gestação inteira fazendo atividade física com uma certa regularidade, com o tempo, isso é muito bom. Que seja o yoga, que seja o pilates, que seja o que você escolheu, né? A hidroginástica e tal, a caminhada... Até o crossfit, né? O crossfit, o que você escolheu. Tudo bem, mas é uma coisa contínua, uma coisa que faz bem ao seu corpo, faz bem à sua mente, né? Produz endorfina, isso tudo é muito bom. Agora, você falar assim, que eu fiz agachamento pra provocar o trabalho de parto... Não. Trabalho de parto acontece. Tem hormônios, né? Nesse processo. E, às vezes, desculpa, Lena, essa atividade física, né? Essa caminhada, ela pode até provocar algumas contrações, mas não necessariamente vão ser contrações efetivas. Exatamente. Provoca, aí você toma um banho e deita enquanto ações para. Passa. Então, agora é trabalho de parto. Aí você vai ficar o quê? Andando o tempo inteiro, né? Então, seu corpo não tá preparado ainda, não tá na hora ainda, né? Tem que aguardar, tem que esperar. Tá. E aí a nossa última pergunta, ao entrar em trabalho de parto, em casa, para não ir rapidamente para a maternidade, posso tomar banho quente, usar bola de pilares, caminhar para ajudar na indução? Muito boa pergunta. Nós acabamos de falar. Eu acho que a gente, quando fala de internar no momento oportuno, é respeitar o seu corpo. Então, se você tá com contrações espaçadas, é o momento de descansar. Poupar a energia. Se alimentar, se hidratar, descansar, dar risada, namorar, fazer o que você quiser, que te dá prazer. Liberar a ocitocina. Liberar a ocitocina, liberar a endorfina. Chegou o momento que as contrações estão ativas e estão deixando você desconfortável de ficar, às vezes, deitado, de ficar descansando, aí sim, você pode ficar ativa dentro da medida. Estão muito, muito ativas. A cada dois, três minutos, um banho vai te ajudar, né? Colocar uma bola de pilares dentro do chuveiro, debaixo do chuveiro também vai te ajudar. Mas, olha só, é uma coisa que vai não crescendo. Não adianta eu ter uma contração a cada trinta minutos, sentar na bola de pilares e ficar lá, quicando e me cansando. Você não tá no momento ainda disso, entendeu? Então, são coisas que a gente tem que ser bem parcimonioso pra usar e poupar a energia. Poupar a energia. A última da última. A Cíntia. E a linha de rubra funciona? Sim. A linha não é um método de indução. Não é um método de indução. É uma coisa que você identifica na mulher e observa e vai ver fazer realmente. E não só a linha, né? O corpo vai falando de diversos sons. O corpo vai falando. Os sons, os cheiros, né? A maneira de se comunicar. Se comunicar. Se tá mais introspectiva. Se fecha os olhos quando tem contração, se o rosto, né? Se modifica, se tá tagarela, né? Provavelmente não tá indo pra fase ativa. Então, quem tá de fora observando você, que às vezes é seu companheiro, é a pessoa com quem a gente conversa, né? E pergunta assim, ela mudou o comportamento? Não, ela tá mais calada. Antes ela falava na contração, agora ela tá em silêncio. Ela agora tá com os olhos fechados. Então, a gente vai vendo que a coisa vai mudando a partir da observação de quem tá de fora, né? E, novamente, né? Todo um processo. Dificilmente isso vai acontecer assim. Isso. Principalmente se for o primeiro filho, né? O corpo nunca fez. Então, é importante que você tenha paciência e saiba o momento de realmente ativar esse trabalho de parto. Quando ele realmente precisa estar ativo, né? Então, a gente vai se despedir por hoje. Obrigada a todos e todas. Estamos disponíveis pra responder, né? A gente tem aqui nossas redes de comunicação, Instagram, redes sociais. Vocês podem ficar à vontade. Tá bom? Prazer. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau.